Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, se a gente mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também quero convidar você a participar nas nossas livezinhas, só vou pegar aqui pra vocês aqui, a partir das 8 horas de segunda a sexta na Twitch, vamos falar um pouquinho sobre como foi a Tenocon, quais são as novidades que vão vir pra nós em 2023, rapaz, você que tá assim pensando, será que vale a pena jogar Warframe agora, né? Em 2023, em 2024, porque o jogo tem 10 anos, né? São 10 anos que o jogo tá aí, então os jogadores mais antigos que jogarem agora, imagina um jogador que ficou 5 ou 6 anos sem jogar e entrar no Warframe agora, ele não vai saber que esse jogo que é o mesmo, é completamente diferente, você viu? Olha só, nessa aqui, tá passando aqui a nova atualização que vai vir aqui em outubro pra nós, tá? Então você ali, ó, gente, já libera demos, seja liberado, põe no level 5 já o seu sindicato, você, porque esse acesso aqui, ó, é em demos, tá? Então lá nos calabouços de demos, a gente vai ter uma novidade pra nós, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre quais são as novidades que vieram na Tenocon de 2023, o que chamou atenção, né, na verdade, né? Tem muita coisa interessante aqui. Bom, primeira coisa que eu vi também, gente, novas skins, aqui tem uma skin do Frost, né? Não parece o Frost aqui, né? Frost e a Meg, rapaz, tá bonito, só que pra ter esse acesso aqui, você vai ter que pagar no cascário, tá 180 reais. Eu tenho alguns amigos, ó, a exclusiva coleção do Legado já estão disponíveis, não é que é... tá pra console e PC, mas tá bonito, viu? Então se você ver um cara aí desvirando com a nova skin aí do Frost e da Meg, ele pagou um pouquinho caro. Mas é uma maneira de ajudar também o jogo que tá em desenvolvimento até hoje, né? Então continua aí, né, sendo melhorado, melhorado. Então se, pra nossa alegria aí, durar mais 10 anos... Cara, 10 anos, só um jogo com 20 anos de história. Espero viver até lá, hein? Até te chamo, hein? O que vem também é interessante, gente, ó, né? Então aqui, essa atualização aqui, né? Se você tá acompanhando aqui, ó, vai ser muito bom, rapaz. Tem uma ligação. Lembra? Né? Então tem uma ligação aí entre um jogo e outro. Tem uma história contada através de outro jogo também. O que acontece? Vai ter aqui, né? Tem um jogo antigo da DE. Ela tem ali na Steam, chamado Dark Sector, né? E esse jogo, tá custando uns 17 reais, 18 reais. É o primeiro jogo que a DE fez, né? E tem ali, né, mostrou que o nosso Excalibur tem um passado. É de lá. Quer ver? Se você mostra aqui pra vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um jogo, né? Vai ser uma parte... Dentro do... Dentro desse nova DLC, a gente vai estar jogando... Parece um pouquinho, né, de um... Do passado do Warframe. Que tem essa referência, né, do Dark Sector, né? Pode ver aqui, ó. Do lado aqui, nosso personagem, ele tá com a roupa do Excalibur. Então, o nosso Excalibur aqui, ó. É aqui, ó. No passado, ele aqui é. Aqui é a história dele. Interessante. Então, a gente vai ter aí, ó. Uma ligação, né? Em 1999, com o nosso Warframe aí. Né? A história sendo contada através das histórias. Porque, assim, que tem história interligada, né? É um paranhado de história. Mas, é isso que eu acho que deixa interessante o Warframe. Também vem, ó. Um novo Excalibur, tá? Ó, absciss, absciss. E uma daga, né? É um chicote, a daga, uma coisa assim. Tá? Então, a gente vai ter uma história lá em Nabiru, tá, gente? Lá em... Então, ó. Pra ter acesso aqui, em demos também. Então, vai vir um novo personagem. Não tem rosto, parece? Mas, vai ser um personagem feminino. Beleza? Depois a gente traz aí mais um vídeo sobre ele aqui. Ah, interessante, gente. Eles vão dar uma mexida também no nosso Hidroid. É, tem um personagem aí que você nem lembra mais que existe, né? Hidroid. Então, eles vão dar uma mexida nele. Pra ver se deixar ele mais forte. Vamos tentar aí ver que... Se ele volta a jogar com... Nossa, Hidroid eu não jogo, meu. Há muitos anos, hein? Coitado do bichinho. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. O Cross Save. Né? Então, você aí... Tava na expectativa, né? De poder jogar em qualquer lugar. Porque a ideia nossa é o seguinte, né? Eu tenho um PC, eu tenho um celular e tenho um console. A ideia é que você possa logar em qualquer conta, né? Em qualquer lugar, com a sua conta. Então, você fala, ah, eu tô cansado. Quero ficar ali, ó, né? No sofazinho ali, com o celular. Só vou dar uma jogadinha ou fazer algumas coisinhas. Ainda não tá disponível. Mas eles prometeram que vai ser agora, em 2023. Com o processo trabalhoso, você tem que fazer todo esse transmito de ligação de console. PC, tudo. E também tem o lance das platinas, né? A troca de itens entre personagens, entre amigos, entre players. Então, eles vão implementar aos poucos. Mas, prometeram que agora, em 2023, né? A gente vai tá prontinho pra gente tá jogando. Com isso, após isso, a gente tem o quê? Pro celular. Então, a jogabilidade pra celular vai ser só em 2024. A princípio, tá aberto aí pra quem a gente for de iPhone, já entrar lá na Apple Store, já poder fazer lá um acesso, né? Acho que fazer uma, tipo, uma pré-venda, tal, alguma coisinha. Pra você tá usando aí. Mas só pra quem é Apple, por enquanto, né? Tem cheiro de todos nós mortais, né? Nosso iPhonezinho, não. Nosso Androidzinho. Você tem que jogar no meu... Expulsão do meu Samsung J3? Acho que não. Já não vai conseguir rodar, não. Bom, e lembrando também, tá, gente? Tem aqui, ó. Dias de Cão. É um evento que vai durar um mês. É meio de verão deles também, né? Você vai ter uns bibelosinhos lá. Você vai... Dá na Nakaki? Lá em... Insetos. Tá, tem um NPC chamado Nakaki. Vai lá visitar ela. Aí você faz as missões, pega os pontinhos. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso aqui. Eu faço um videozinho amanhã pra vocês, tá? Pra mostrar. Como faz o acesso. E temos aqui, ó. Também, né? Tá vindo aqui, ó. Gurindell Prime. Confesso que eu não sou de jogar muito com ele. Quase não jogo. Mas vai vir a versão Prime dele também. Show de bola. E vai vir também a versão Prime das armas, né? Tem aqui, ó. Tem a Zilong Prime. E a arma dele, ó. Masseter Prime. Beleza? Então ontem, ó. Quem jogou ontem, tá? Conseguiu logar. Já pegou a sua skin. Puxa o peregrino aí, seu operador. E também, tá? Vai ter o acesso aqui, ó. Na ressurgência, né? Olha lá. O novo acesso. Vai vir a Meg e também o Frost Prime. Quando você troca por Ayas, tá? Olha a diferença aqui, ó. A gente tem aqui o Frost. E tem a Meg, certo? Lá no cantinho tem a Meg. Olha como ficou a diferença aqui. Vamos lá subir um pouquinho pra ver, ó. Aqui, ó. Olha só. O Frost e a Meg. Como tá diferente. Bonito, hein? Tá meio caro, hein? Podia ser mais barato isso aqui, hein? O Platina. Mas, por enquanto, só tá no dinheiro. Tá, gente? Então foi... Foi muito bom acompanhar a Tenocon. Tá vindo muita coisa interessante. Deixa eu ver se tem que colocar uma coisa aqui pra baixo. Acho que só... Ah! Ah, não. Ele tá bem aqui, ó. Bom, gente. Não sei se vai dar tempo. Mas, se você entrar agora, dá tempo de você farmar uma forma Umbra. Tem um alertinho aí de forma Umbra. Mas você tem que ser esperto. Tem que ser agora até umas 3, 4 horas da tarde, tá? E também... Fala um pouquinho sobre esse jogo, hein? Soulframe. Cara, que jogo... Esse jogo tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito. Eu peguei o vídeo, né? Inteiro aí na íntegra da gameplay deles. Que eles mostraram. Cara, o jogo tá... Eu não sei quando vai lançar. Acho que só o ano que vem, provavelmente. Mas esse jogo aqui surpreendeu. A riqueza de detalhe. Mão de iluminação diferente. Jogabilidade e tal. Só que assim, né? O PCzinho vai miar, hein? Eita, esse nosso PCzinho vai miar. Porque tá totalmente lindo, cara. Beleza? Então vai ficar aí a expectativa de lançar o nosso Soulframe. Então, ó. Soulframe, resumindo aqui. Vai vir. É muito bom. Vai vir agora a Ressurência Prime. A nossa Mag e o nosso Frost. As skinszinhas já perdeu aqui. O nosso Glindel Prime. Não jogo muito com ele. O evento. Celular também já falei pra vocês. Cossave. E novo Warframe. Cabral, bastante coisa, hein? Bastante coisa. Aproveita, gente, tá? Então, upa aí, ó. Upa, demos pra poder jogar aqui em outubro. Essa nova expansãozinha. Falou? Deixa o like no vídeo. Espero você nas nossas lives de segunda a sexta. Lembrando que nossa live tem sorteio. Todo dia. E, pelo jeito, vou passar anos e anos jogando Warframe ainda. Falou, gente. Deixa o like no vídeo. E quem acompanhou aí, parabéns aí até no conf. Foi impressionante. E eu tenho os planos, gente. De visitar talvez o ano que vem. Se der tudo certo, eu tô indo pro Canadá o ano que vem. Vou passar, acho, um mês lá. E depois eu consigo achar o acesso, né? Comprar uma camiseta, alguma coisinha da DE, né? Será que deve ter uma loja? Não existe alguma coisinha lá? Quem sabe, hein? Rapaz, uma camiseta, um bibelôzinho, né? Eu vou ter que ir pra lá. Eu vou ter que comprar alguma coisinha lá, rapaz. Tem que ser uma cueca do Warframe. Mas tem que trazer. Se alguém souber, mais ou menos, o endereço onde fica, já vou meio que me organizando. Falou, gente. Deixa o like no vídeo. E espero você nas nossas lives aí. De segunda a sexta. Tá ficando bonito, hein? E aí, Warframe velha de guerra, hein? Tô ferrado. Haja vídeo pra fazer pra vocês, hein? Falou, gente. Até mais. E bom final de semana pra todo mundo. E não esquece. Fuma Umbra tá aí pra você pegar. Tem que pegar agora. Vai rápido. Não esquece não, hein? É agora. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.